Por que a Constituição previu expressamente a outorga de poderes tão vastos às comissões parlamentares do Congresso? Porque é vasta, em correspondência, a competência do Congresso Nacional, que tendo poder para legislar sobre direito criminal, pode, a título de investigar crime a fim de legislar sobre isso, então quebrar sigilos. Agora, os legislativos estaduais e os legislativos municipais têm competência muito restrita e, portanto, só em casos excepcionais é que ela pode recorrer a dados sigilosos para exercer as suas funções específicas. Legenda Adriana Zanotto